Essa é a hora de matar a fome dos mendingos aqui. Vai, vai. Os mendingos, é aqui, olha a piscina aqui. Vai ser raça! Porra, Madu! Porra, Madu! Porra, Madu! Aqui é o seguinte, pinta, renova pintura. Que também tem o horário de três horas da tarde, tudo dos mendingos. Os caras que estão com fome. Eu não sei nada. Vai vir o negócio 4x3 pra botar e dentro vai vir. E nada, como é que vai vir? Vai vir um lingostão. Pão com vento! Pão com vento! Pão com vento! Lingostão! Aí, olha. Esse aqui tá na fila. Ele não é mendingo, ele tá muito burro. Mas quando tiver mais magro, meu amigo, olha. Tá ali mais um mendingo ali, escurinho, gente boa. Aqui, olha. O bichinho é só o osso, meu amigo. Ele é lá da Etiópia. Ele é lá da Etiópia. Ele é comendo macarrão com... Com água e sal. Então, a oficina pintura renova faz... Ah, mais um, mais um, mais um. Chegou mais um, mais um. Vai mais esse barrigo daqui. Isso aí que é outro mendingo que tá chegando aqui. Isso aí que é outro mendingo que tá chegando aqui. Vai comer pão com salame agora. Salame! Quem é mais velho tem que comer pão com salame. Pão com salame. Porque, olha, aqui não tem esse negócio, não. Mas dá pão aqui mesmo então. É, aqui dá pão. Aqui dá pão. Olha esse cabecudo aqui. Esse moleque largou o futebol pra poder vir pra pintura renova. Porque aqui tem café de manhã, de tarde. Comida à vontade pra comer. Muito obrigado. Aí. E o funcionário puxa salame. Isso é um milagre que tá fazendo aí. Vamos cantar. Eita! 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 Get it!